Fala galera aqui é Bianca e está gravando mais um vídeo aqui no canal E aqui estou comigo um youtuber que é o Lances de Futebol 2.0 Se vocês também querem aprender Lances de Futebol se inscrevam no canal dele É um canal bom que tem Lances de Futebol E eu vou mostrar o Atlético de Madrid contra as Juventus E também vou mostrar o Real Madrid contra o Atlético de Madrid O Fundo já fez isso mas eu já tinha programado isto antes dele Porque eu estava a ver o que eu pedi fazer para o canal E eu vi um vídeo de Lances de Futebol Que era o Real Madrid contra o Atlético de Madrid Acho que era desse canal Se eu me lembro era desse canal mas não tenho certeza E depois como eu me lembrei que ia ter este jogo Eu também fiz isso mas eu encontrei um vídeo Eu acho que não era de Lances de Futebol Mas era do Real Madrid contra o Atlético de Madrid E eu também vou gravar aqui Mas o Futebol já tinha feito este vídeo primeiro Mas não é a cópia ok Eu já tinha programado isto antes Não foi nada Tipo eu estava só a ver o que eu ia gravar e encontrei este vídeo Depois eu vi que o Futebol também tinha gravado o mesmo vídeo que eu ia gravar Por isso não estou a copiar o Futebol ok Já estava assim a programar Mas Youtube por favor não pense Porque eu não quis copiar Não era para copiar Tinha programado já Já estava escrito e tudo o que eu ia fazer Mas bora Calma desculpem Isto está em Brasileiro ok Não está em Português de Portugal Está em Português do Brasil Não tapa a bola por cima do gol Tem escanteio Majuvi Que bela defesa Pianic encostou Douglas escapou Dribulou Cristiano pé esquerdo A bola sobe demais E vai para fora Chega com perigo mais uma vez Douglas 3 jogadores A marcação Bola para dentro da área Por baixo mais uma vez Lemar não domina Rabiú para cortar Cristiano Ronaldo Enfio o pé Eu vou dizer uma coisa Eu não gostei muito deste jogo Porque eu gosto do João César Mas eu apoio muito Cristiano Ronaldo Gosto muito mais do Cristiano Ronaldo Para mim é muito melhor Mas é Chega Cristiano Ronaldo Ele tem o Chiellini pela esquerda Balançou, balançou e não passou Não passou Cruzamento é feito Perigoso Sobrou Na pequena área Onde o tiro para o gol Afasta a zaga Meses não conseguiu o passe Seria o João Félix Tripe Onde o tiro para o gol Quem é que fez? Ah foi o João Félix E no momento certo Dentro da área Tá lá Aí a chance para bater De longe Desviou Voltou Pode o tiro para o gol O da Jube Ele bate com o Kedira Ele bate colocado Até despre... Vamos lá Douglas Partiu Se livrou Bateu Desviou Tengues Canteio para Juventus Vai Tripe Ele com o Lema Lançamento longo A bola passou Tá lá A gol E aí O que é que é que é o Cristiano Ronaldo? É imprevisível Olha a velocidade Se enfiou Que passe Golaço Douglas Cruzamento Bom passamento Mano Cristiano Ronaldo O que é que vocês acham que vai ser o Cristiano Ronaldo do Futuro? Comentem já. Quem vai ser o Cristiano Ronaldo do Futuro? Eu digo que é o João Félix. O João Félix joga muito. O Cristiano Ronaldo vai estar cada vez mais um ano mais velho. Cada ano mais velho, menos anos vai ter ele para jogar futebol. Mas o Cristiano Ronaldo do Futuro é capaz de ser o João Félix. Tivemos sorte de ver o Cristiano Ronaldo jogar. Está a jogar perfeitamente, só que neste jogo não jogou tão bem. Não sei porquê, porque tenho certeza se fosse com outra equipa ia jogar muito menor. Não gostei de ver o jogo dele, sinceramente. Nossa, 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 não, não, nossa. Eu não tinha visto este vídeo ainda, mas vejam este drible. Olhem só para o João Félix, vejam. Não é agora. Partido agora. O João Félix, olha. Olha esse drible. Eu acho que ele ainda tem 19 anos. Não sei se ele já fez 20, mas acho que não. Tenho certeza. O João Félix, olha. O João Félix virou ali. O João Félix virou. Vejam só para onde a bola vai. Só para onde a bola vai. Está nas costas da mulher. O João Félix virou isso. Não, não. Olha onde é que a bola vai. Não vou ficar este a ver aqui ao final do vídeo. Não vai ver mais vídeo. A bola está nas costas da mulher. A mulher é a garrafa. Ai. Eu não estou a usar com a mulher. Estou a dar a irada porque foi muito engraçado. Não estou a dar a irada porque estou a usar. Estou a ser graça. Estou a ser graça. Está querendo o jogo o Riquelme. Está aí o garoto. Rodrigo Riquelme. Ficou na área. Cansou de esperar a bola lá dentro. Falei, eu vou ir buscando. Tomás. Hermoso. Saiu mal. Pelo meio. Tiro para o gol. Oplak pegou firme. Abertura. Mandzukic. De bala. Bateu o Oplak. Calma. Não é preciso agora. Diga no final do vídeo. E ok. Acabou. Aqui era ela falar de um robô que ajudou a ganhar mais dinheiro. Eu já volto com vocês. Estou que enquanto a continuação estava certa. Também era o lance de futebol. Eu não sei o que é que vi depois, mas este jogo foi primeiro do gol das Juventus Atlético de Madrid. Achou, não é? Tenho certeza. João Félix está show. Diga Costa faz 4 em goleada histórica. Real Madrid 3x7 Atlético de Madrid. E a bola rolando. Começa. Real e Atlético. Vamos seguir o jogo. Borata. Já dá o tá. Falei o Diego Costa. Aí a chance acelerou. Mateu. É gol. Do Atlético. Vai pra cima. 50 segundos e abre o placar. Diego Costa. Saiu batendo o Félix. Já acelerou mais uma vez. Borata. Tentou na linha de fundo. Marcelo conseguiu cortar. Tome lançamento mais uma vez. Aconteceu, mas é legal. Pintou pra fazer. Estipou demais. O final foi o último. Ele já ficou frente a frente ali. O Porto A conseguiu afastar. Vinicius. Balançou. Ganha, Escantan e Baiello. E postou ali o risco. Preferi. Podem ver este intervalo. Aqui é do João Félix. Eu sou vista há pouco. Eu sou vista há pouco. Pintou. Desvio aconteceu. Pra dentro da área. O cruzamento. Primeiro ponto ali do Sérgio Ramos. A bola voltou. Pro cruzamento. Olha o gol. 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 Gol do Atlético. Calma, 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 calma. Aconteceu. Pra dentro da área. Não, ok. O primeiro ponto ali do Sérgio Ramos. A bola voltou. Pro cruzamento. Olha o gol. Gol. Quando ele marcou, fez dois. Agora está doido. Agora meteu um. Depois eu vou dar a meter dois. Mas ok. O Atlético. Agora foi. Júri Pitu. Vélez. O que está lá dentro o português? Oito minutos. Dois a zero o Atlético. Vai como uma máquina pra cima do Real Madrid. João Félix. Chega o Costa. Ele bateu. Passa perigosa. Enfiou o pé ao português. Isso mostra confiança. Olha ali. Ainda ele. Protegeu. Vinícius. Vai pra cima Vinícius. Cortou a bola. Escapou dele. Olha o Lodi. Olhou pra área. Fez o passe. No pé. Olha o tiro pro gol. Sobrou na direita. Cortou. Marcelo não tira. Que é uma avenida. Reclamação ali do Diego Costa. A bola recuperada. Correia. A bola recuperada. A bola recuperada. Só que eu lembrei-me que tinha este vídeo pra fazer. Então eu fui gravar este vídeo. E depois de gravar este vídeo. Vou fazer. A bola recuperada. A bola recuperada. Já viram outro vídeo? Reclamação ali do Diego Costa. Já viram outro vídeo? Só que estou muito triste ainda. Não acredito. Estou para ter um vídeo de 23 minutos. Se vocês já viram, me deixem um like, por favor. Porque podia ser nesta mesma altura que eu podia ter desistido do canal. Só que não desisti. Porque vi que o apoio estava muito bom. E... Não queria desistir só por causa de um vídeo. Porque já perdi. Já é o segundo vídeo. Terceiro vídeo que eu perco. E... Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Obrigado.